O cenário pós-incêndio é de destruição. Nesse cômodo, onde era um dos quartos, é possível ver restos de móveis e peças de roupas queimadas. A suspeita dos moradores é de que o fogo tenha começado após um curto circuito em um ventilador. Pela janela nós começamos o combate, nossa equipe começou a combater ali e depois adentrando a residência. Esse combate foi rápido e logo conseguiu se extinguir o incêndio no local, que já havia atingido o forro, parte do telhado, todo o material que estava ali na sala. Haviam três pessoas na casa, um casal e o filho deles, um garotinho autista de apenas três anos de idade. Foi o menino quem percebeu o incêndio, enquanto todos dormiam. Desesperado, ele passou a gritar pelos pais e assim acabou salvando a vida de todos eles. A criança foi que percebeu o incêndio, chamou o pai, que depois chamou a sua esposa. Eles iniciaram o combate, eles tentaram combater o incêndio, mas já estavam em grandes proporções e nesse momento acionaram o corpo de bombeiros. Mas não precisavam, não precisaram de atendimento médico. A estrutura da casa, que fica no bairro Santo Antônio de Lisboa, em Rio Verde, ficou comprometida. Por conta do risco de desabamento, os moradores pegaram tudo o que conseguiram salvar e deixaram o local. As paredes atingidas pelo fogo já começaram a ser derrubadas para serem reconstruídas. O telhado também terá que ser trocado, assim como a rede elétrica, portas e janelas. As paredes atingidas pelo fogo já começaram a ser derrubadas para serem reconstruídas.